No Day Game de volta e Grisada dessa vez mais uma compilação aqui de lances do PES 2019 incluindo dribles, defesas do goleiro, novas animações e gols né? Então confere o vídeo aí, vamos que vamos! Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens e farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram. Bora começar então, vamos ver! O vídeo original vai estar aqui na descrição, lá no final, então se quiser passar para ver o vídeo depois completinho novamente, podem passar. Aquela cobridinha marota né mano, a jogadinha que chamam de jogadinha bugada no PES 2018, pelo visto vai continuar, é bugada né mano, o cara tem que ter consciência que faz. Aí está Lázinho, deu aqueles dribles dele, muito da hora, o toque de primeira, olha lá, cantei, nossa que corte lindo velho! Caramba, a movimentação dos jogadores são muito da hora velho, muito da hora mesmo! Segurando um pouco, muito da hora, olha lá velho! Estamos pegando ali ó, nossa, gostei desse vídeo! E aí, nossa, foi o farão, olha lá, uouuuh, tomando o cabetol do querido Guilherme, mano! Bola foi de volta, e não deu! Tô louco mano! Eu não vi essa caneta, vai dar mais, os caras vão me mostrar, vai dar mais caneta do que É, cara mano! Outro chute seco do Messi lá velho! Bola caindo ó, pô da hora, não subiu, a bola fez assim ó, da hora! Nossa senhora! Sáááá! Olha isso velho! Um cortezinho rápido seco ali também, Falei para o outro lado, sempre uma para a baladinha, isso está aqui de tempo! O Messi, nossa, está aqui no fundo dele velho! Não deixa esse chute aí não hein, desse jeito de pesco! Olha esse chute aí, o jeito que ele fez assim, dava só que vim, mas o chute é do jeito que ele fez na cara Olha lá, primeiro corte, tá a hora Rapaz, girou, girou do lado Os chutes tão diferentes também, né, você pode ver que tem um pouquinho de... O cara consegue, tem que ter uma diferença no chute, cara, que jogando o cara vai sentir demais, né Nossa, o merão ficou na saudade, né Lembrando que os gráficos aqui não estão super loucos, porque a gravação não tava pegando nenhum Então, isso não dá muito boa qualidade, mas dá pra normalizar mais a durabilidade mesmo, não segurar Isso aqui foi pecado de vários gameplays da internet, né Que bolão, velho Só que isso, um tiro e um chute, um cruzamento, tá bom, velho Passe aí também, tô curtindo, passe de primeira deles A gente tá muito a ser querendo pro lado, vou lá e dar um toquezinho Muito boa a movimentação Manela, filma Goleirão Carios Goleirás Carios, ô goleiro aí, mano Não sei como é que continua no Liverpool depois daquela final do time O cara tá com bem nova agora Olha o Suárez-Mito, vai fazer Meu Deus, o goleiro descendeu assim, mano Eu também, o cara podia dar um toquinho ali, né Mas é isso aí, gurizada Mas é isso aí, gurizada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comentem aqui o que vocês estão achando, velho Eu quero muito saber de vocês O que vocês estão achando aí Do PES 2019, né Do tudo que tá rolando, que vocês já viram Então deixem nos comentários que é muito importante E vamos tentar bater aí uns 500 likes neste vídeo Então conto com a ajuda de vocês Vamos que vamos Quem é novo no canal, seja bem-vindo Vamos lá, rumo aos 100 mil inscritos até o final do ano, será? Vamos que vamos Um abração Fui! Fui!